E o dia mais romântico do ano está chegando! Vem aí, dia dos namorados! Vocês já pensaram o que vocês vão dar para o amor de vocês? Hoje acabei de chegar aqui na joalheria Coliseu para apresentar para vocês algumas sugestões de presentes. Vou separar peças para todos os gostos, todos os estilos. Tenho certeza que vai agradar! Vem comigo para ver! Eu sou completamente apaixonada por óculos de sol. Então, obviamente, que a minha primeira dica de presente é óculos. Eu separei aqui alguns modelos da minha chará, Carolina Herrera, que eu sou apaixonada pelo estilo todo da marca, que é um clássico com pitadas modernas. E eu separei uns modelos que eu amei. Começando por esse que eu já estou vestindo, que é um dos meus preferidos, inclusive. Que ele é bem gigante, bem oversized mesmo no rosto. E eu acho que isso traz uma super atitude para o look. Eu quero mostrar para vocês esse modelo aqui, que foi também amor à primeira vista, que eu cheguei, vi ele na vitrine e já quis mostrar aqui para vocês. Vejam de perto esse detalhe da pérola. Ele tem uma pérola aqui na armação que fica quase que flutuando ali no rosto. Olhem como ele fica bonito no rosto. E olhem o charme dessa pérola. E mais um modelo aqui que eu quero mostrar para vocês, esse que é bicolor na lateral. Super charmoso também, né? O dia dos namorados é um dia de muito mais amor, não é mesmo? E é por isso que, obviamente, que eu vou apresentar aqui para vocês com uma ótima sugestão a coleção To Love da Coliseu. Essa coleção é feita toda em corações. Então, eu acho uma coleção extremamente romântica, perfeita para a data, delicada e super atemporal. Separei agora uns modelos Prada, que eu acho que trazem uma ideia toda mais fashionista aqui, para as sugestões de presente. Esse aqui, por exemplo, esses óculos que têm esse formato de olho de gatinho, sempre levantam o olhar e trazem uma atitude mais moderninha, mais fashionista. Eu gosto muito que esse aqui tenha textura croco na frente e na lateral ele é beige, que traz um tom de nude, né? E eu acho que fica super, super charmoso. Outro modelo bem moderninho também é esse que mistura o preto e o branco. Olhem que bacana! E as lentes redondas também sempre trazem um ar bem modernoso para as combinações de looks, para as composições, além de serem, obviamente, extremamente atemporais. E agora eu separei para mostrar para vocês três modelos de óculos masculinos, que eu acho super bonitos, super atemporais. Começando por esse modelo da Ray-Ban, que é um modelo belíssimo. Ele faz o formato daquele tradicional modelo da Ray-Ban, mas ele é uma lente inteira. Eu achei que isso traz uma atitude super modernosa para ele. Esse modelo aqui, ele lembra um pouco o clássico aviador, mas também com uma leitura muito mais atual. E, aliás, gurias, já vou deixar aqui uma dica para vocês, tá? A gente compra presente para os maris e para os namorados, mas a gente compra algo que fica bonito na gente também para quando a gente quer usar emprestado, né? Olhem como esse modelo ficou bem em mim também. Eu acho que ele é muito fácil de ficar bem no rosto. E outro modelo seguindo essa mesma linha também, mas com uma pegada um pouquinho mais fashionista, é esse da Bulgari. Acho ele bem bonito, olha. Ele tem uma textura croco e também tem essa leve inspiração aviadora. Quando a gente fala em amor, a gente tem que falar do ícone do amor, do símbolo máximo do amor, né? Que é o coração. E aqui a gente tem uma coleção que se chama My Heart, que todas as peças têm o coração como protagonista. São peças extremamente delicadas e super atemporais. Algumas delas são completamente cravejadas com diamantes, outras são lisas. E olhem que peças lindas. Olhem que coisa mais linda que é esse pingente. Como ele dá um super tchan no visual. E os anéis, eu já sei que são um super sucesso aqui da joalheria Coliseu. Especialmente esse modelo, que o coração fica solto aqui, ó. Que dá um super movimento. Eu acho belíssimo e acho, como eu já comentei, um símbolo perfeito para esse dia dos namorados. E para as namoradas, gestantes ou mamães, claro que eu vou deixar aqui a dica da coleção Wow Mom, que é a coleção que eu criei em parceria com a joalheria Coliseu, que é uma coleção que faz uma homenagem às mães, né? Wow Mom. Acho que é o nome já diz tudo. E o mais legal dessa coleção é essa brincadeira com a palavra Wow Mom, né? Que é a mesma palavra, na verdade, que a gente pode ler de duas formas. E aqui eu coloco um anel para cada lado, justamente para poder trazer esse sentido. Essa coleção é uma coleção que fica muito bacana usar uma peça única. Ou poder fazer essa mistura também com peças que a gente já tem. E eu tenho certeza que todas as namoradas, mamães ou gestantes vão amar. Outra coleção que eu acho bem especial para presentear nesse dia dos namorados é a coleção Gifts. A coleção Gifts são plaquinhas em formatos diferentes, em tamanhos diferentes, que são personalizáveis. Dá para colocar o nome de uma pessoa, dá para colocar o nome do casal, né? Fulano e fulana. Dá para colocar a data que se conheceram, a data que começaram a namorar, dá para colocar iniciais. Enfim, é uma coleção extremamente personalizada. Outra ideia de presente super bacana são relógios. Aqui eu separei alguns modelos. Dois modelos masculinos da Diesel, que é uma marca que a Coliseu começou a trabalhar há pouco tempo. Que é uma marca super bacana, super moderna. Olhem que relógio cheio de atitude. Eu amei essa pulseira. Achei que traz um super tchan no look, no visual. E esse outro modelo aqui também, achei super bonito. Ele é um metal em preto. Então olhem como traz um efeito bem especial, bem bacana. Acho que um namorado bem moderno vai adorar um relógio desses. Agora eu quero mostrar para vocês dois modelos femininos da Bulova. Esse em dourado aqui, que eu acho bem clássico, bem atemporal. Ó, que tem brilhantinhos no lugar dos números. E um outro modelo que eu cheguei aqui, conheci agora e que eu achei tão especial, que é esse modelo da Bulova. Foram feitos dois mil relógios desses aqui. Eles são peças numeradas. Primeiro que a caixinha já é um charme. Olhem que relógio lindo. Ele tem um tamanho bem pequeno, que dá uma ideia quase de pulseira. E eu quero mostrar para vocês, faço questão, vou pegar meu celular aqui para mostrar para vocês onde que vocês podem já ter visto esse relógio, ó. No pulso da atriz do Gambito da Rainha. Olha lá ele. Lá está o relógio, ó. Aliás, já fica aqui a dica de presente do Dia dos Namorados e dica de seriado também, porque esse seriado é maravilhoso. Eu amei. Para o pessoal ligado em tecnologia e saúde, aqui tem mais uma dica de presente. O Lince da TicWatch, que é um relógio que é super bacana. Vou mostrar para vocês. Ele é todo clean, todo bonito, bem moderno. E ele é muito legal porque ele tem monitoramento de sono, de temperatura corporal, de respiração, monitoramento cardíaco, de estresse. Acho super bacana para quem gosta de esporte, como eu falei. E, obviamente, para quem gosta de tecnologia, né? Porque ele é ligado no celular também e é super moderno. Essas foram algumas ideias de presente de Dia dos Namorados. É claro que, se vocês vierem às lojas da Coliseu, ainda tem muitas outras opções. Então, dá tempo ainda de escolher um presente para o teu amor aqui na joalheria Coliseu. O Coliseu Play de hoje fica por aqui e o Feliz Dia dos Namorados.